A questão é o seguinte. Considere que um usuário utiliza o ambiente Office Excel para editar uma planilha. Ele deseja encontrar a soma dos valores inseridos da célula B1 até a célula B5. Assim, na célula B6, ele deverá inserir a função. E aí vem ali, igual soma, abre parênteses, B1, igual B2, igual B3, igual B4, igual B5. A letra B, igual soma, abre parênteses, B1, dois pontos, B5, fecha parênteses. A letra C, igual adição, abre parênteses, B1, o sinal aqui do infinito, B5, fecha parênteses. A letra D, igual soma, abre parênteses, B1, V, B5, fecha parênteses. E a letra E, igual somar, abre parênteses, B1, A, B5, fecha parênteses. Primeira coisa importante, para realizar a soma, que é o que ele deseja, da célula B1 até a célula B5 e colocar o resultado aqui na célula B6, ele vai precisar usar uma fórmula com uma função chamada soma. Portanto, aqui eu já vou eliminar essa função chamada adição, porque a função que realiza a soma desejada é a função soma. Então, a C eu já tirei. Aqui a letra E eu também já tirei, porque ele botou somar, e o nome da função é soma. Então, nome de função soma eu só encontro na letra A, na letra B e na letra D. Essas que eu vou ficar por enquanto. Vou tirar a letra A porque disse B1 igual B2 igual B3 igual B4 igual B5. Não é igual, ele quer somar, ele não quer fazer um igual ao outro. Então, errado a letra A. Só sobrou a letra B e a letra D. Só que a letra D diz B1 VB5. E o sinal que identifica intervalo que pede para somar até uma outra célula, de uma célula até outra célula, o símbolo que nós usamos no Excel é o dois pontos que está aqui na letra B de Brasil. Então, a resposta só pode ser essa, porque dois pontos é que indica intervalo. Quando eu coloco igual soma, abre parênteses, B1, dois pontos, B5, fecha parênteses, eu estou dizendo que eu quero somar da célula B1 até B5. Vamos ver isso na prática. Olha aqui, eu tenho a planilha, tenho a função soma, abre parênteses, B1, dois pontos, B5. O que essa função soma vai fazer? Ela vai pegar a célula B1, vai colocar ali um pontinho na parte superior esquerda dessa célula B1, dois pontos, B5, isto é, até a célula B5. Vai colocar um pontinho aqui na parte inferior direita da célula B5. E aí eu vou fechar um retângulo que vai da célula B1 até B5 e B5 até B1. O que entrar dentro desse retângulo é o que vai ser somado, que nesse caso é a soma de 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, porque era da célula B1 até a célula B5. E aí o resultado final que nós vamos ter vai ser 13. É importante perceber isso, porque é o dois pontos dentro do Excel que indica intervalo. Quando eu coloco ponto e vírgula, por exemplo, seria só a soma de B1 e B5. Se fosse aqui ponto e vírgula no lugar do dois pontos, aí seria a soma só do B1 que vale 3 e do B5 que vale 4. E aí o resultado seria 7. Mas como ele botou B1 dois pontos, B5, que era o que ele queria, somada a célula B1 até a célula B5, e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo. Por isso, esta é a resposta correta, a letra B de Brasil. Para fazer a soma desejada, que era B1 até B5, tem que ser soma B1 dois pontos, B5, como acabamos de observar. Questão bem interessante aí para ficar atento nas provas de concurso.